Meus amigos e minhas amigas de Itapajé, nós estamos com o Padre Marques e Jonaírto, para que eles possam continuar avançando nas conquistas, na melhoria da qualidade de vida do povo. Juntos com o governo da presidente Dilma, com o governador Cid, vamos estar nessa força para que esse município tão importante do Ceará possa ainda mais avançar nas conquistas, melhorando a saúde, a educação, a moradia, gerando emprego e renda e trazendo muito mais alegria e felicidade para o nosso povo. Por isso, dia 7 de outubro, o Padre Marques e Jonaírto para continuar melhorando a vida do povo de Itapajé. Legenda Adriana Zanotto